que está aqui conosco, que também está lutando lá dentro contra essa PEC 32, Saratini. Bom dia, companheiras, bom dia, companheiros. É um prazer ver essa manifestação de vários estados do Brasil aqui no Congresso Nacional. Quero parabenizar vocês, porque essa luta é uma luta que a gente tem que ampliar cada dia mais. Ontem foi votada aqui uma medida provisória que permite ao presidente da República estabelecer quantos cargos de confiança ele quiser, sem passar pelo Congresso. É um verdadeiro absurdo. É o primeiro ato que ele faz da chamada reforma administrativa, que no fundo, no fundo, é a destruição do serviço público no Brasil. E essa destruição só tem um objetivo, é atender o interesse do capital privado, é privatizar, é encarecer a vida do povo brasileiro, é fazer com que o povo brasileiro tenha que pagar pelo serviço de saúde, pagar pela educação dos seus filhos, é fazer com que o povo brasileiro encare aquilo que é público como mercadoria. E isso nós não vamos aceitar. Nós vamos fazer essa luta. Essa luta contra a PEC 32. A luta contra a privatização dos correios, contra a privatização do Eletrobras. Eles querem vender o correio para as empresas de comércio eletrônico, precarizar o trabalho do que é feito hoje pelos correios. Fazer as entregas com entregadores sem nenhum contrato de trabalho, como está fazendo hoje a Amazon, o Mercado Livre, a Magalu. É a precarização que interessa a eles. Querem aprovar agora no Senado uma medida provisória da carteira verde e amarela para pagar meio salário mínimo para o trabalhador até 29 anos ou com mais de 55 anos. Esse é o objetivo desse governo. A superexploração do povo brasileiro. E contra isso nós temos que lutar. Temos que lutar para impedir o avanço desses projetos, mas temos que lutar também para tirar esse genocida do Palácio do Planalto para que a gente possa voltar a ter um governo democrático nesse país. Cada dia a mais de Bolsonaro no governo é um dia a mais de desgraça do povo brasileiro. E é por isso que o que nos une a todas as categorias, a todos os trabalhadores da cidade e do campo é fora Bolsonaro, fora genocida, volta a democracia em nosso país. Grande abraço, companheirada, força na luta!